E ae galerinha do canal, quem fala aqui é a Dodorex E hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês vida de um ovo especial Episódio 0, ainda, claro Deus Vou ter que entrar aqui em um grupo Claro Em extinção Entrei nesse grupo aqui Creeper Sentiu? Lembrando que meu nome vai tá sempre acima Se quiserem me encontrar Pronto Sair desse grupo Acho que eu não vou ficar em grupo nenhum por enquanto E olha aqui o ninho Será que vão querer me adotar esses beijos? Tá me olhando Eita Ninho é bem legal Meu Deus Ficou sem cabeça Tá morto o bichinho Perdeu a cabeça Será que vão querer me adotar esses beijos? Meu Deus Meu Deus Fala aqui Oi Tem que me ameaçando Melhor se Tá morto o bichinho Ixi, não importa pra mim subir ali, pior que tá solto ali, que ninguém consegue saber se eu for pequeno, só voando, então é a prova de minúsculos, meu Deus, e o meu nome Obrigado, good luck, já pra vocês Obrigado Obrigado